5 fatos que tornam os caramujos gigantes africanos uma perigosa praga no Brasil O caramujo gigante africano é um molusco da classe dos gastrópodes e pertence à subfamília dos acatiníneos da família dos acatinídeos São nativos no leste e nordeste da África e no Brasil foi introduzido em 1983 Olá amantes do mundo animal, sou Edvaldo Ezo e esse é o canal Bichos e Bichuchos Neste vídeo trago-lhes 5 fatos que tornam o caramujo gigante africano uma perigosa praga no Brasil Antes, como incentivo a produção deste e de outros vídeos, inscrevam-se neste canal e cliquem no sino Assim vocês serão notificados sempre que um novo vídeo for postado Agora sim, vamos ao conteúdo Fato 1 O caramujo gigante africano, a chatina fulica, é uma espécie que foi trazida da África para o Brasil na década de 1980 com o objetivo de ser uma alternativa nacional ao escargot No entanto, a novidade não deu muito certo, levando os criadores a soltar o animal no meio ambiente Segundo fato, a falta de predadores naturais contribuiu para que o caramujo se espalhasse por praticamente todo o território brasileiro Esse animal apresenta uma grande capacidade de reprodução, podendo colocar mais de 400 ovos por vez Além de alimentar-se de praticamente tudo Esses caramujos comem desde hortaliças a papel e também indivíduos jovens de sua espécie Fato 3 O caramujo gigante africano, adulto, possui uma concha em tons de marrom que apresenta em torno de 10 centímetros de comprimento Podem pesar em torno de 20 gramas e viver aproximadamente 9 anos O caramujo pode ser encontrado em diversas regiões do país Uma vez que é bastante resistente à seca e ao frio O praga Quarto fato Essa espécie de caramujo causa muitos danos às plantações e transmite doenças O caramujo serve como hospedeiro intermediário de duas espécies de nematóideus O angiostrongelus cantonensis e o angiostrongelus costaricensis Que são dois tipos de parasitas que causam doenças nos seres humanos Fato 5 O parasita angiostrongelus cantonensis está relacionado com uma doença chamada de meningi Goencefalacite e o sonofilica que se caracteriza pela instalação do parasita na região das meninges e no cérebro Por sua vez o angiostrongelus costaricensis instala-se no intestino Ocasionando uma doença denominada de angiostrongeliase abdominal E nós, seres humanos Podemos adquirir essas patologias Alimentando-nos de verduras, frutas, legumes E hortaliças mal lavadas que tiveram contato com o caramujo gigante africano Percebam, meus curiosos amigos Quão importantes são esses vídeos que eles trouxam Inscreva-se em nosso canal E se gostou do vídeo, toquem o sininho Assim serão alertados dos novos vídeos